Peguei um peixe grande aqui agora Olha como a vara enverga Tá tentando fugir, tá tentando fugir Dá o pause aqui e depois eu vou mostrar pra vocês aí como é que ficou o resultado Música Música O primeiro peixinho do dia Não sei o nome desse peixe, depois eu vou pesquisar Ele é um peixe com as vizinhas azuis Tá aí Eu vou voltar aqui a soltar o dia E aí, que tem o seguinte, ó Vamos parar aqui a soltar o dia E aí, que tem o seguinte, ó Música 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 Fala galera Música 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 E aí pessoal, tá na hora do almoço aqui Ficoquinha com o baião Carne de sol Baio de dois e carne de sol Comida do Cearense Tem esse negócio gostoso? Vamos aqui de frente O rio Pacuti Ficava mais lá na frente tava batendo muito vento Já tem muitos esvostos Acabei vindo pra cá de um intervalo para o almoço, vou já continuar aqui a pescaria, a vara está cheia e é isso aí, montando aqui o conjunto, enroscou, perdi o material, fiz um peixe lá nas pedras, enroscou, eu tenho que refazer aqui, a vara está na água. Ai, com sede. É a última isca, desmontar as colas tudinho aqui, toda vez que eu venho aqui, eu levo para casa mais lixo do que peixe, tanto lixo que eu recolho aqui. Toda vez eu trouxe o saquinho aqui, olha o tanto de vidro que nós catamos nessa tarde. Tudo aqui no chão para as pessoas pisarem, se machucarem e acabar com a sua tarde indo para o hospital. É isso aí, o apelo que eu faço aí, quem vem para a praia, respeite a natureza, não jogue lixo, não jogue garrafa, latinha. Vamos respeitar. Isso aí galera, estamos encerrando o vídeo de hoje, tá? Mais um dia de pescar, mais um dia de pescaria, foi bacana hoje, o maré está cheia, está na hora de desarmar as coisas e ir para casa. Queria agradecer a todos vocês que assistiram, valeu, até a próxima. Tchau. 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 Tchau.